porque você não queria matar você está dando e por que você falou isso? e você tem um panqueca? porque os produtos tem um panqueque olha uau uau ele já está panqueitinho quase me mordeu olha uau uau olha a vovó cuidado uau uau essa panqueca é aqui Ela pode botar carne moída, ele está com o dente afiado já. O dente dele está bravíssimo. Olha como ele pega o bicho. Olha a força, Ricardo. Olha como ele estraçalha lá. É bulldog francês? Lindo ele. Brownie! Olha ele tirou a meia de dentro do sapato do Ricardo. Nossa senhora!